Na nova semana da novela Pantanal, Muda se arrepende do pedido que fez a Levi. Em seguida, Tibério volta à fazenda, e a jovem conta ao peão a verdade sobre o que a levou até o Pantanal. Vem descobrir tudo o que vai acontecer nos capítulos de 30 de maio a 4 de junho do Folhetim das Nove da Globo. Já se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra não perder nada. No capítulo de segunda, 30 de maio, Alcides se oferece pra ajudar Levi a matar Tenório. Enquanto isso, José Leôncio conta a Filó e a Irma que José Lucas é seu filho. Em seguida, dona de casa se sente ferida quando o fazendeiro coloca em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari comunica a jovem que Tibério está se recuperando. Logo depois, Muda fica constrangida ao saber que Tibério chamou por ela enquanto esteve mal no hospital, e Juma desconfia. Tenório flagra Maria Bruaca com Alcides e Levi. Mais tarde, Jove comenta com José Leôncio sobre a semelhança entre José Lucas e o Velho do Rio. No finalzinho, Muda revela a Juma que soltou Levi e pediu a ele que matasse Tenório. Já na terça, 31 de maio, Juma lembra a Muda das palavras do Velho do Rio. Enquanto isso, Levi enfrenta Tenório. Em seguida, o fazendeiro diz a Guta que não pode largar seus outros três filhos. Levi cede à sedução de Maria Bruaca, que acaba desmaiando. Já Tenório sente ciúmes da mulher. Mais tarde, Alcides ameaça Levi, querendo saber o que o peão fez com a patroa. Guta e Zefa sentem pena de Maria Bruaca. Já Tenório se sente vitorioso ao ver que a mulher reassumiu seu fardo. Mais tarde, Guta fica intrigada com a mudança repentina da mãe. Trindade alerta José Lucas pra ter cuidado com o interesse do peão por Juma. No finalzinho, Alcides diz a Levi que assim que Tenório voltar de São Paulo, vai poder cumprir o que prometeu a Muda. Na quarta-feira, 1º de junho, José Lucas dá dicas a Jove de como tocar o berrante. Jamuda avisa a Juma que vai recomeçar sua vida no Sarandi. Jove e Tadeu discutem, e o sobrinho de Irma decide que José Lucas vai chefiar a comitiva. Em seguida, Trindade reconhece em José Lucas a autoridade de um leôncio. Guta diz a mãe que Jove foi a única pessoa a quem amou na vida. Mais tarde, Tadeu se nega a sair na comitiva que foi organizada por Jove. Enquanto isso, Juma diz a Jove que não terá um filho. Mais tarde, o Velho do Rio fica feliz ao ver José Lucas na comitiva ao lado de Jove. Já Filó pede a Ari que não conte a José Leôncio que Jove saiu em comitiva com os peões. Muda se arrepende do pedido que fez a Levi e fala pro peão poupar a vida de Tenório. No final, Guta se desespera ao ver uma sucuri na tapera de Juma, onde está sozinha com Tadeu. No capítulo de quinta, 2 de junho, Tadeu impede que Guta mate a sucuri. Enquanto isso, José Lucas é duro com Jove durante o caminho da comitiva. Incentivada por Zaquieu, Mariana grava um vídeo de aniversário pra Jove, dizendo que o ama. Tadeu se sente culpado por ter deixado Jove sair com a comitiva, diante do mau tempo. Em seguida, Filó não gosta que José Leôncio responsabilize Tadeu por Jove ter saído com a comitiva. Um comparsa de Tenório o alerta pra não se expor por causa da fiscalização da Receita Federal. Jove não gosta da decisão de José Lucas de retomar com a boiada pra fazenda. No finalzinho, Trindade avisa que foi o diabo quem aconselhou sobre a volta da comitiva. Já na sexta, 3 de junho, Tenório diz a Maria Buruaca que eles estão em situação financeira difícil. Já Filó sente alívio ao ver a comitiva de Jove chegando. Irma registra o olhar de José Lucas pra Juma. Mais tarde, Filó diz à tia de Jove que Guta não é mulher pra Tadeu. José Leôncio promete ir com o filho mais novo na comitiva entregar o gado. Filó e José Leôncio não gostam de saber que Tadeu pediu a benção a Tenório pra namorar Guta. Logo depois, Filó discute com José Leôncio. Jove estranha a raiva que sejam assente de Guta. Ari avisa que Tibério teve alta do hospital. No final do capítulo, Tadeu encontra Levi na fazenda de Tenório. E pra fechar a semana, no sábado, 4 de junho, Muda se emociona ao ver Tibério, mas não se aproxima do peão. Já Guta evita que Tadeu ameace Levi. Enquanto isso, José Leôncio diz a José Lucas que não tem dúvidas de que o peão é seu filho. Tibério pede a Muda que revele o paradeiro de Levi. Logo depois, a jovem conta ao peão a verdade sobre o que a levou até o Pantanal. Já Filó não entende o motivo de Juma não gostar de José Lucas. No finalzinho, Trindade pergunta ao recém-chegado à fazenda quando ele vai assumir que é filho de José Leôncio. Em seguida, o peão avisa a José Lucas que, se ele for um pedido com Leôncio, deverá encontrar um marruá na mata. Quer saber mais sobre a novela das nove da Globo? Então fique de olho no Notícias da TV pra não perder nada! Até mais, tchau tchau!